Capsule, e nós vamos falar agora sobre o imposto, sobre devolução de imposto. Meu amigo, eu vou te falar um negócio, é muita vontade de cobrar imposto, cara. O Haddad, eu vou te falar um negócio. Se bem que não foi ele, tá? Foi o STJ que decidiu que incide imposto sobre devolução de imposto. Olha o absurdo, o governo cobra de você imposto a mais, cobrou a mais, cobrou errado, não deveria ter cobrado. Cobrou a mais de você o imposto. Você entra na justiça e coisa e tal, e consegue finalmente que o governo te devolva um imposto que ele cobrou a mais de você. Aí o que o governo faz? Ele cobra imposto, sobre a devolução do imposto pra você. É mole. Eu vou te falar um negócio. Se não fosse uma máfia o governo, eu ia achar estranho. Essa notícia foi sugerida por Pombudu, Partido da Causa Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Esse negócio de restituição do imposto de renda, isso aqui vai incidir, tá? Na restituição do imposto de renda incide, tá? Mas é que na restituição do imposto de renda vai ser pouca coisa, porque esse imposto incide sobre a correção pela Selic que teve o imposto que foi retido. Mas vocês já pararam pra pensar como é que é absurdo esse negócio de restituição do imposto de renda? Por quê? Porque, ok, a lei diz que você deve dinheiro pro governo. Uma parte da sua renda tem que ser paga pro governo. Aí o que o governo faz? Se você for otário o suficiente de aceitar trabalhar de CLT, o governo vai forçar a sua empresa a já descontar do seu salário todo mês mais do que o que você tem que pagar de... É isso mesmo. A lei fala exatamente... É pra descontar mais do que o que você tem que pagar de imposto de renda. Não é à toa que todo mundo que trabalha CLT tem restituição de imposto de renda, porque a lei fala que é pra arrecadar a mais mesmo. Mas você fala, pô, mas por que o governo faz isso? Se ele tem direito só a X, por que ele cobra X mais uma merrequinha por cento ali? Pra você ter que fazer a declaração do imposto de renda pra receber essa merrequinha de volta, pra você ter a restituição. E aí quando você tem que fazer a declaração de imposto de renda, você tem que fazer não só todas as outras fontes de renda, outras coisas que tenham, como você tem que declarar o seu patrimônio, tem que dizer que imóveis que você tem, que carros que você tem, pra Receita Federal saber direitinho como que ela pode roubar você caso você desista de pagar imposto de renda, caso você pare de pagar imposto de renda, né? Então esse é o truque que eles usam. Eles criam essa ideia de cobrar de você a mais todo mês pra que você tenha que declarar o imposto de renda pra receber a restituição. E aí no que você declara, você coloca lá o seu patrimônio e coisa e tal, né? Sabe o que é esse negócio de patrimônio, né? É pra isso, meu amigo. É pra eles saberem onde é que estão os seus bens todos, pra eles irem lá depois tomar de você caso eles encrenquem com você por qualquer motivo aleatório mais adiante, né? Então é isso que serve esse negócio. É um absurdo. Para pra pensar. Você tem que pagar imposto? Já é um absurdo, né? Imposto já é roubo, né? Mas você tem que pagar a mais todo mês pra depois ter uma devolução lá na frente, né? Uma coisa que não faz sentido nenhum. Por isso que eu falo pro pessoal. Trabalhar como CLT, ok. Quando você tá começando a sua vida, você saiu da faculdade, você saiu do ensino médio, tá querendo começar a sua vida profissional, você começar com um emprego, é uma coisa interessante. Você pode aprender aquela profissão e coisa e tal. Meu amigo, rapidamente se torne empresário, né? Rapidamente abra a sua empresa, pare de pagar imposto de renda, pare de ter contato com esse pessoal do governo, porque é ladrão, cara. É uma máfia. Quanto menos contato você tiver com esse pessoal, melhor pra sua vida, né? Então, ou seja, sendo CLT, é impossível. Não tem o que você possa fazer. Se você é CLT, você tem que fazer a declaração do imposto de renda todo ano, porque você tem que receber a devolução do imposto de renda, né? E aí, qual foi a decisão agora do STJ? A decisão do STJ é que não incide... Tinha uma decisão anterior aqui, ó, que não... É feita tomada pelo STF, que não incide IRPJ e CSLL sobre a correção pela Selic de valores devolvidos de impostos, né? Mas, agora, o STJ definiu que cabe o PIS e o COFINS. Então, ou seja, alguns impostos não são aplicáveis nesse caso, mas tem outros impostos que são. Então, para a questão da restituição do imposto de renda, isso aqui é merreca, porque para pra pensar, né? Aliás, isso é outra coisa. O governo te devolve com uma correção a partir do momento do prazo que ele acha lá, que é o final da declaração. Deveria pegar desde o momento que ele tirou esse dinheiro de você, né? Ele já descontou lá atrás esse dinheiro. Deveria pagar a restituição desde o momento que ele descontou, né? Ele considera só a partir do momento do pagamento do imposto de renda, do fechamento do imposto de renda lá anual, né? Um absurdo isso. E a restituição, a correção é pequenininha, né? Então, em tese, o PIS e o COFINS incidiriam sobre o percentual de correção do valor da sua restituição, não sobre a restituição em si. Então, para quem faz restituição de imposto de renda, não vai ser grandes coisas, é capaz nem de cobrar, porque quando esses impostos ficam abaixo no determinado valor, eles nem cobram, né? Então, a restituição do imposto de renda é um absurdo completo, mas não vai piorar a situação aqui, a menos que você ganhe muito. Se você ganha muito dinheiro, né? Se a restituição sua é muito grande e tem pessoas que ganham bem, tem gente CLT que ganha bem, né? Diretores da Petrobras são CLT e ganham dinheiro pra caralho, né? Então, ou seja, talvez nesse caso o cara tenha que pagar algum caraminguá lá de PIS e COFINS. Onde é que vai incidir isso daqui? Numa outra situação que também é absurda, que é a situação em que o governo te cobrou dinheiro antes, dizendo que o imposto estava valendo, aí você pagou, só que você entrou na justiça, falou, não, esse imposto está errado, não pode me cobrar desse jeito. Aí levou um tempão e aí a justiça decidiu, é, realmente você tem razão, o governo te cobrou demais, o governo tem que devolver esse dinheiro pra você. Aí o que o governo está falando? Não, eu vou devolver, beleza, com correção, tem que corrigir esse dinheiro. Só que eu vou cobrar imposto sobre a correção. Aí sim você vai ter um ganho para o governo e uma derrota para o contribuinte grande, né? Eles estão falando justamente sobre a questão da tese do século, né? Que isentou, excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS. Então, com isso, isso já era uma demanda que era óbvia, né? Não tem que cobrar imposto sobre imposto, é um absurdo isso, não faz sentido nenhum. Mas, enfim, o governo estava cobrando, então as empresas pagaram durante anos, décadas, pagando esse imposto. Então tem uma bolada de imposto que foi recolhido sem motivo, né? E as pessoas entraram na justiça e agora o STF decidiu que não, que, verdade, tem que devolver essa grana para as empresas, né? Só que o governo fala, não, peraí, mas na correção eu vou aplicar imposto na correção desse valor, né? E é um absurdo completo. Caramba, bicho, você cobrou imposto errado. Você roubou mais do que falou que ia roubar as pessoas. Aí, na hora de devolver, você tem que corrigir esse valor, né? Porque, lógico, você está pagando isso muito depois. Ah, não, mas sobre a correção que eu fizer, eu vou colocar imposto. Mas que história é essa, cara? O erro foi seu, pô. Você tem que pagar o imposto, então, para a pessoa recuperar o valor dentro do parâmetro correto. Que história é essa, né? Enfim, é um desses absurdos completos. O que é o que eu falo para vocês? No final das contas, é fácil você fazer as pazes com isso. Não precisa ficar pessimista, achando assim, ai, que absurdo, mais uma decisão para o Haddad ganhar dinheiro em cima da gente, mais uma decisão absurda. Não, cara, é só você fazer a paz na sua consciência. Olha só, governo é uma máfia. Imposto é roubo, sempre. É isso aí. É o mafioso. Imagina alguém do comando vermelho apontando uma arma para a tua cabeça e exigindo que você dê a carteira para ele. É a mesma situação aqui, é a mesma coisa, cara. Não tem como esperar nada desse pessoal, não. É só isso mesmo. Não tem nada de bom no governo, não tem nada de positivo, não tem nada que ajude, né? É uma máfia que vive de roubar as outras pessoas, igualzinho o primeiro comando da capital, o comando vermelho. É igualzinho, a mesma coisa, não muda nada. Aí pronto, né? Desinventa essas regras absurdas, inventa, desinventa, muda de novo, muda outra vez. Estou para te dizer que você fazer negócio com o comando vermelho é mais seguro do que com o governo, que pelo menos não tem essas mudanças absurdas de cobrar alguma coisa. Eles mandam lá o IPTU do tráfico, mandam lá o IPTU para você pagar lá, mas é só aquilo mesmo, né? Eles não mudam de ideia depois, né? Já está melhor do que o governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.